Alô, aqui fala Marco Bosco, músico, produtor, percussionista, instrumentista, editor, adoro computador e gostado de quando as pessoas falam assim, você faz música de computador? Não, computador não faz música, é a gente que faz. Então, eu tenho esse projeto, que são expressões musicais. O que eu quero fazer? Concentrado no interior do estado de São Paulo, usando de toda a minha experiência, de toda a minha trajetória, nesses mais de 40 anos de música, eu convivo, desde que eu voltei ao Brasil, eu convivo, depois de ter passado mais de 20 anos fora do Brasil, eu convivo com a comunidade do interior do estado de São Paulo, considerando que nós somos a força comercial e financeira do país, em quantidade de municípios, de cidades, de tudo. Então, eu tenho, existe uma fatia de mercado fora do centro do mercado do Rio São Paulo, onde muitos artistas, muitas expressões locais, independente de gênero, incluindo designers, fotógrafos, músicos, intérpretes, compositores, autores, todo tipo de expressão, artísticas e musicais. O que eu quero fazer? Eu quero montar aqui no interior do estado de São Paulo, associado ao Marshmallow, uma empresa que pertence a dois brasileiros e dois americanos, sem custo financeiro nenhum, sem nenhuma. eu quero montar um banco de músicas e de artistas para o interior do estado de São Paulo, onde eu posso agregar tudo isso e deixar isso registrado para que as pessoas tenham acesso a esses compositores, a esses autores, a essas expressões artísticas e musicais do interior, fora do eixo, e possam usar, conhecer e se interessar. Dessa organização desse banco, onde eu quero catalogar o maior número possível de artistas do interior, fora do eixo da capital, fora do eixo principal, considerando que o que existe de lugar para se tocar no estado de São Paulo é muito grande, porém, gravar um disco e distribuí-lo ainda é complicado para essa divisão do mercado meio fora do eixo. Então, o que nós queremos fazer? Desse banco, escolheremos quatro e vão ser feitos, vai ser feito quatro singles e um EP no final, onde a gente vai promover esses artistas com vídeo e botar todo mundo junto, o fotógrafo da região, o videoclipe da região, o câmera da região, o maquiador da região, todo mundo do interior. Um banco de acontecimentos e expressões musicais e artísticas do interior, que a gente possa ir gravar com músicos também no interior, músicos renomados, estúdios excelentes que tem no exterior, aqui no interior, e que tudo possa acontecer a partir daqui, em que a gente possa fomentar isso e fazer uma rede, uma rede de informações. Se você considerar que em quatro singles vai ter umas 50 pessoas trabalhando, mais a propaganda paga, a promoção, as redes de todo mundo, a gente pode informar isso, chegar a muitas pessoas. Eu, pelo aparato, pela montagem do organograma de trabalho, do plano de divulgação exclusivo desse projeto, é possível aí a gente atingir entre um milhão, um milhão e meio de pessoas, ou mais, é invariável. É variável, quer dizer. Então, vai ser bom em que as pessoas saibam desses artistas, independente de gênero, sertanejo, sei lá o que for, mas bem produzido e com a possibilidade de estar nas 37 maiores plataformas de download e streaming em 150 países. Paralelo a isso, é tudo gratuito para todo mundo, ninguém, nenhum artista paga nada, tudo gratuito. Como contrapartida também, um workshop do Oficina de Produção e Independência, que é um workshop que eu faço no mundo todo, inclusive fiz, que ele vai tanto de um dia como um mês ou dois meses, eu fiz na Universidade, na Escola Superior de Tecnologia e Arte de Lisboa, um curso de três meses, como fiz na Macedônia, como fiz em Berlim, e é coisa assim, tanto ele pode ser um workshop de um dia como um curso, que são divididos em 12 partes, cada uma dessas partes divididas em quatro subpartes, onde eu trato desde a primeira ideia até a distribuição final na mão do consumidor nos países. Passando por todos os processos, há mais mudanças de capa, as mudanças de tempo, com as mudanças de tudo e informar através disso, não como professor, mas como conhecimento da ferramenta para o uso de registro da arte. Eu não sou professor, eu quero passar a minha experiência. E nada mais oportuno nesse momento do que conseguir artistas novos, artistas iniciantes, ou que não sejam iniciantes, mas que tenham um trabalho já, que já trabalham há muito tempo, e a gente partir da qualidade da música, do inusitado da coisa, da cultura local, e claro, isso com um acabamento super profissional, super competente, com grandes nomes, com grandes músicos, nos melhores estúdios, tudo sem custo nenhum, zero, para as pessoas premiadas, por assim dizer. Então, com videoclipe, com o site, com as redes sociais, com os designers, com o logo, tudo feito com a moçada da terra. Então, eu acredito muito que essas pessoas musicais possam dar um gás bacana, mesmo porque não é uma fortuna e grana, mas é suficiente para que seja feito com muita qualidade. Quatro singles e esse banco que ficará permanente, e paralelo a isso, esse workshop da Oficina de Produção e Independência das pessoas musicais ficará online, interativo e gratuito para todo mundo. Então, espero, conto com a ajuda de vocês, para que a gente possa disseminar e plantar, de fato, dentro do maior mercado do Brasil, que detém 35% da renda do país, aqui no nosso estado, e a gente ainda tem uma atuação artística no interior muito pequena. Principalmente após a pandemia, com essa divisão de TikTok, de não sei o que, disso aqui, das rádios, rádio disso, tudo está segmentado, mas as capacidades, as coisas dentro da internet aumentaram muito. e o conhecimento e o uso, o conhecimento da ferramenta e o uso da ferramenta vai proporcionar uma expansão cultural e de mercado para pessoas que têm o trabalho, que estão iniciando, ou que já estão, mas não conseguiram gravar, e isso junto, até o contador da cidade para fazê-la. Todas as pessoas, todas as profissões correladas a esse evento de produção, finalização e distribuição. Então, muito obrigado, conto com vocês, tamo junto, Expressões Musicais será um banco muito interessante para que as pessoas possam usar, conhecer e poder dar chances a outras pessoas, conhecer, dar chances para você mesmo e conhecer outras coisas, outros compositores, abrir um pouco o universo de um estado que tem uma modificação muito forte, desde o sertanejo até a música instrumental, tudo. O nosso estado é privilegiado, mas muito concentrado na capital e no eixo Rio-São Paulo, agora entrando um pouco pelo horizonte, Bahia tem vida própria, mas eu digo aqui no nosso estado. São Carlos, a gente tem faculdade de música, Araraquara, a gente tem estúdios, a gente tem faculdade de música em Campinas, fantástica, a gente tem universidade. Então, vamos incrementar e fomentar o que nós temos aqui e contem comigo para poder disseminar qualquer tipo de informação e que possa ajudar, orientar e oferecer a minha experiência como plataforma de informação e de ajuda e poder orientar, poder ajudar quem de fato está com vontade. Muito obrigado, conto com vocês. isso.